Olá galera, mais um beijinho pra dar pra vocês, galera, hoje tô indo aqui na cabemãe, ó, a vez só de montar isso aqui, ó, o carro ali tá quebrado ali, ó, ó, tô indo na sequentinha aqui, fizeram a pista de novo, a estrada de novo aqui, galera. E aqui na cabemãe, vou pegar um negócio rapidão aqui, galera, deixa o likezão aí.